Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do Boulos que virou o novo Russomano, está reclamando agora que as empresas aéreas estão cobrando o embarque premium. Cobrando não, estão oferecendo, você compra se você quiser, se você não quiser, você não compra. Vamos entender qual é o problema aqui, por que o Boulos ficou chateadinho com isso e que diferença isso faz no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Silva Sauro, Todo Bom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha, eu acho, eu sou favorável a empresa cobrar por tudo que o passageiro queira comprar. Por quê? Porque no final das contas é uma opção. Se você quer viajar mais barato, você aceita o lugar menos confortável, você aceita levar menos bagagem, você aceita aquela situação para ter uma passagem mais barata. Em troca, se você quiser ter mais luxo, você paga mais. Repara como é que você passa a atender uma faixa maior de pessoas. Se você proíbe as companhias de cobrar por uma determinada coisa, por exemplo, proíbe as empresas de cobrar por uma mala, o que vai acontecer? O avião tem que ter um peso máximo estabelecido. Ele não consegue carregar mais do que tanto de carga. Além disso, quanto mais carga tem o avião, mais combustível ele gasta. E o combustível é o grande custo que as empresas têm. Então, ou seja, se você tiver, digamos, bagagem gratuita, o que acontece? As empresas vão ter que embutir esse custo na passagem. Aí o que você fez? Você mudou alguma coisa? Sim, você tirou a passagem mais barata, que é a pessoa que aceitava viajar sem bagagem, e acabou equalizando todo mundo no nível de cima, com todo mundo tem que pagar bagagem. Você vai acabar, na verdade, forçando pessoas que viajam sem bagagem a pagar bagagem. É isso que acontece no final das contas. E sem ajudar em nada as pessoas que já levam bagagem. Porque nesse caso, o que vai acontecer? A empresa vai só botar o valor dentro da tarifa. Não tem alternativa. Por isso que eu falo, quanto mais opcionais você tiver, é melhor para a pessoa que está contratando. Por quê? Porque a pessoa tem a opção. Ou ela gasta mais dinheiro para ter um pouco mais de luxo, ou um pouco mais de conforto, ou ela aceita menos conforto em nome do barateamento da passagem. Enfim, mas é lógico, o socialista não pensa assim. O socialista quer que tudo tenha no mais alto luxo, todo mundo viaje de primeira classe, com 300 kg de bagagem, e sem pagar nada a mais. O problema é esse, porque alguém tem que pagar esse a mais. O custo existe. Você está na primeira classe, você tem uma poltrona maior, isso custa mais caro, não tem jeito. Alguém vai ter que pagar esse negócio. Enfim, o Boulos está reclamando aqui. Por quê? Porque as empresas começaram a oferecer um embarque premium. Você já, quem anda de avião, está acostumado com isso, as empresas todas hoje em dia fazem grupos de embarque. Aí depende de companhia para companhia, mas tipicamente você tem o grupo A, B, C, D, ou é, ou então outras é 1, 2, 3, 4, 5, aí tanto faz, mas são vários grupos. O primeiro é o pessoal que tem prioridade por lei. Então o pessoal com mais de 65 anos, e coisa e tal, e pessoas com crianças, e deficientes, enfim, é o pessoal que já é prioridade por lei. Esse sempre tem que ir na frente. Aí depois tem um grupo que é prioritário, porque tem o cartão ouro ou diamante, ou cartão de fidelidade e tal, que dá direito a embarcar primeiro. Aí depois começa a vir os outros grupos. Aí no final, os últimos grupos, que é a galera, o povão, onde tem mais gente. Os primeiros grupos são pequenos, geralmente, aí depois vem o povão, e o povão, tipicamente eles fazem a locação de forma que vai enchendo o ônibus, o avião de trás para frente. Tem algumas estratégias para as pessoas entrarem, mas na verdade já foi provado que essas estratégias não ajudam em nada, que o pessoal podia ir entrando todo mundo junto, que não faria nenhuma diferença no final das contas. Faz sentido ter prioridade para a pessoa idosa, e crianças, e coisa e tal, porque realmente esse pessoal é mais complicado, viajar de avião com criança é complicado, pessoas com mais idade têm problemas também de locomoção, então faz sentido isso. O resto todo é capricho. Agora, como alguém que já pegou o avião e várias vezes você está nessa situação, você está cansado para caramba, eu queria entrar de uma vez no avião para sentar na minha poltrona e dormir de uma vez, já estar lá dentro, dormir e esquecer, porque você fica na sala de espera às vezes, você fica cansado e coisa e tal, mas não pode descansar, porque você tem que ver a sua hora de embarcar. Então, eu pago embarque premium? Não, geralmente eu não pago não, acho besteira, mas alguma coisa, de repente se for pouquinha coisa, se for 10 reais só em uma passagem internacional, por exemplo, quando eu fui recentemente para a Europa, no voo entre Brasil e Europa, eu paguei poltrona premium e embarque premium, nos dois, tanto para ir para a Europa quanto para voltar, por quê? Eu vou ficar 6 horas no avião, mais de 6 horas, dá 12 horas até Paris, e fica um tempão, quero uma boa poltrona, quero uma poltrona confortável, quero entrar logo, já arrumar minhas coisas, não ter problema, enfim, nessa situação, até vale a pena, em outras situações, agora eu fui recentemente, fui anteontem, para Porto Alegre, vou ao Rio e Porto Alegre, daqui é ali, não vou nem sentar no avião direito, aí não me preocupo tanto com esse tipo de coisa, mas veja, é bom ter opção, se você quer, é um pouco mais de conforto, você paga um pouco mais caro, pronto, não tem problema, aí, esse tipo de serviço aqui, que você paga uma taxa extra para embarcar antes, do grupo, eles falam aqui que é grupos intermediários, mas você pode entrar, na verdade, logo no primeiro do povão, tem o embarque por lei, a prioridade por lei, aí depois tem os cartões, ouro, diamante, sei lá o que, aqueles cartões privilegiados, esses dois continuam, aí se você paga essa coisa, logo depois é você, e aí depois vem a galera do povão, e aí, a Azul já faz assim, a Gol já faz assim, e digo mais, lá na Europa, todo mundo faz assim, todas as empresas têm esse tipo de coisa, também de prioridade, você pagar a prioridade, para entrar, e coisa e tal, só que na cabeça, do socialista, do Boulos, e eu tenho certeza, que o Russomano vai achar isso também, ah não, porque não pode, porque é uma malandragem, porque na verdade, é porque as pessoas, querem colocar bagagem de mão, antes, para garantir que não esteja lotado o bagageiro, ou seja, elas estão cobrando por algo, que já é direito, não, não é, elas estão cobrando para você embarcar primeiro, para você poder sentar na sua poltrona, com calma, antes de todo mundo, e já descansar ali dentro do avião mesmo, sem precisar ficar preocupado com o embarque, essa questão da bagagem, é um problema também, mas em tese, o que está acontecendo também, vocês que vieram de avião, já viram isso, é que o pessoal está cada vez mais carregando coisa, bagagem enorme na cabine, porque não quer pagar para despachar a bagagem, aí vai colocando mala cada vez maior ali na cabine, e realmente lota a cabine rapidamente, enfim, ao contrário, não é uma esculhambação, ou bolos, é sempre bom você ter o opcional, você escolhe, se você acha que é uma esculhambação, você não paga, e aí quando chegar na sua hora, lá se não tiver lugar na cabine, você briga lá, faz igual o pessoal que cria caso, não, que não pode, que tem que, que tem que, não pode despachar a minha bagagem, coisa e tal, cara, não tem jeito, bicho, esse tipo de coisa, existe um custo associado a você transportar bagagem, tem que ter, alguém tem que pagar isso no final das contas, é uma besteira ficar inventando essa história de que não, tem que ter bagagem de graça, não pode cobrar, e não sei o que lá, assim, é muito melhor, quanto mais opcional tiver, melhor para todo mundo, inclusive para o passageiro, né, mas aí que tá, o político, ele vive justamente disso, de criar um falso problema, uma coisa que não tem problema nenhum, porque se você acha que esse negócio de embarque prioritário é besteira, é só você não pagar, não paga, né, que diferença faz, se você não paga, não vai mudar nada para você, mas aí ele pega esse problema e tenta problematizar isso, para dizer, tá vendo, eu protegi você, meu caro consumidor de viagens aéreas, né, é isso daí, né, eu não sei nem por que o Bolo está reclamando, se ele vive de jatinho, andando de jatinho para cima e para baixo, não faz diferença nenhuma para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.